Fugiremos nós dois na arca de Noé Olha, meu amor O final, a dor de céu e a terra aos três Só a mão e você será E a pequena é uma reba O nosso amor, a última chão da vida Olha, indo, o lindo é o novo mar Sozinho com você E voando bem alto, ela Me abraça pelo espaço de um instante Ela me cabe com seu corpo e velha A força pra viver Pelo espaço de um instante E não, nada mais Do céu, sul, pra gente voar Sobre o rio, peito, ou na graça E a escala, não tem nada A terra, recoluzida, amada Não é mais E a vida é um flecha Os controles, botões, antiatômico Você vai ver meu amor O final, dor de cega, perreste Sou adão e você seja Minha pequena erva O nosso amor Além do infinito, eu vou voar Sozinho com você E voando em alto, meu abraço Ao mesmo espaço de um instante O amor me cobre com seu corpo e me dá A força pra viver Minha pequena erva O amor me cobre com seu corpo e me dá